Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Hoje eu vou apresentar para você meu programa preferido. Vamos mostrar o que temos feito pelas pessoas que mais precisam. São avanços feitos em apenas dois anos. Sei que num país como o Brasil, que ainda busca soluções para oferecer uma vida mais digna a milhares de pessoas, tudo o que fizermos ainda será pouco. Mas enquanto essas soluções não chegam, essas pessoas dependem de uma palavra-chave, solidariedade. Nenhum prefeito fez mais pelas nossas crianças do que Magione. Ribeirão tem hoje o menor índice de mortalidade infantil do Estado. Ele criou o Núcleo de Atendimento à Criança e a Patrulha Escolar. Abriu 10 mil novas vagas na rede pública. Apoia e dá suporte a projetos como renda mínima. É por isso que a Fundação Abrinque, uma das instituições brasileiras mais respeitadas, concedeu a Magione o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Chamamos agora para receber o prêmio Prefeito Amigo da Criança, o prefeito de Ribeirão, Gilberto Magione. Propostas de Magione para a área social. Ampliar o Banco de Alimentos. Banco de Alimentos. Um dos programas mais bem-sucedidos de Magione. Em parceria com os agricultores, Magione fez o primeiro. Em parceria com o CEA GESP, ele fez o segundo. Os dois bancos de alimentos doam juntos, todo mês, mais de 100 toneladas de comida para a população mais pobre. Em breve, Magione vai inaugurar o terceiro Banco de Alimentos e vai aumentar mais ainda o número de doações. O Banco de Alimentos para nós foi assim, é um programa maravilhoso. O Banco não só distribui legumes e frutas, eles têm outras coisas para dar, já recebi carne. A gente torce para que o banco continue, que não fique só nesses dois bancos que atendem a população, mas que se amplie, como muita gente que eu sei que eles ajudam fora das entidades, são pessoas carentes também, e nós já vai ser muito importante se puder se ampliar. A gente está podendo ficar tranquilos nessa parte, que as crianças são muito bem alimentadas. Magione fez dois bancos de alimentos. Se tiver um mandato inteiro, vai fazer muito mais. Criar o restaurante Prato Cheio. Em parceria com o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Magione vai implantar o restaurante Prato Cheio em Ribeirão, com comida de qualidade por um preço simbólico. O Prato Cheio terá comida bem mais barata, porque será abastecido pelos três bancos de alimentos criados por Magione. O restaurante Prato Cheio está chegando para oferecer uma refeição de qualidade por um preço bem mais baixo. E algo muito, muito importante aos seus clientes. Dignidade. Ribeirão é uma cidade que conta com alguns dos melhores projetos sociais do país. São projetos que beneficiam desde as crianças e adolescentes, passam pelos adultos, vão até os idosos. São avanços importantes para muitas pessoas que precisam. Não podemos permitir que promessas vazias, loucuras de campanha, substituam ações sérias e concretas como essas que dão tanto resultado. Muita gente depende desse trabalho. Ampliar o programa Farmácia da Gente. O Farmácia da Gente do Centro vai virar uma rede de farmácias espalhadas pelos bairros mais pobres de Ribeirão. Cada filial do Farmácia da Gente vai funcionar como a do Centro. Quem tem remédio sobrando, doa. Quem não tem, recebe. Magione ainda vai supervisionar o estoque de remédios enviados pelo governo federal. A Prefeitura vai garantir assim que não faltem mais remédios nos postos de saúde de Ribeirão. Ampliar o programa Família Substituta. Magione criou o programa que dá às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica a oportunidade de passar um tempo com famílias voluntárias. Essas famílias, cadastradas pela Prefeitura, recebem auxílio financeiro para acolher as vítimas. Veja agora como o programa mudou a vida de algumas pessoas. Eu aprendi que nós temos que ser solidários, sabe? Que nós temos, assim, muito amor para dar. Então eu aprendi que devemos, assim, nos restringir de muitas coisas na nossa vida para poder doar um pouco delas. E graças a Deus, hoje eu tenho uma família exemplar. E realmente são meus filhos. Como meus filhos. É Magione, prefeito, prefeito da parceria. Com Magione agora a casa tá arrumada, a vida preparada para um novo dia. É, é Magione, prefeito, prefeito da parceria. É Magione, é o nosso direito de viver um novo tempo de alegria. Ajudar, ser solidário, estender a mão a quem precisa é uma obrigação de todos, governante ou não. Acho que podemos, hoje, nos orgulhar desse sentimento de parceria que invadiu nossa cidade. De solidariedade. Desse estado de espírito que faz vizinho ajudar vizinho. Empresário ajudar a população. Que faz pessoas de todas as classes ajudarem uns aos outros. Tenho certeza que agora que a prefeitura vive um momento muito melhor, temos condições de fazer muito mais por quem precisa. E é isso que eu vou fazer. Magione convida você. Venha ver Zé Céu de Camargo e Luciano no maior somício desta campanha. Nesta quinta, sete da noite, na rua General Câmara, esquina Comparaguaçu, em frente à Transerp. Não perca! Tchau, tchau!